Eu disse que as discussões foram apenas em Brasília, não, também foram para o Rio de Janeiro. O número 2 do Ministério da Fazenda, secretário-executivo Gabriel Galípolo, ele foi até o Rio se reunir com a diretoria da Petrobras. Essa reunião acabou há pouco. Durante a tarde desta segunda-feira, a decisão do governo foi fazer uma redistribuição da cobrança de tributos na cadeia de combustíveis, incluindo produtores e distribuidores. Faltou a definição sobre as porcentagens, as alíquotas de cobrança em cada setor e em cada combustível. A gente conversa agora com o Pedro Duran, direto do Rio de Janeiro, porque ele também acompanhou toda essa discussão lá na cidade do Rio. Pedro, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Prime Time. Acabou agora há pouco, como você bem disse, a reunião entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o número 2 do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates e os diretores da companhia aqui na sede da estatal, no centro do Rio de Janeiro. Eles discutiram essa nova formulação de impostos na cadeia produtiva dos combustíveis para que, de fato, seja apresentado nas próximas horas um novo plano por parte do governo para poder compensar a desoneração dos combustíveis, especialmente gasolina, etanol e gás veicular, que só vale até amanhã. Na quarta-feira, portanto, já voltam a ser cobrados os impostos. São cobrados da Petrobras, hoje, o formato atual é esse, e aí a Petrobras acaba repassando esse preço para distribuidoras e para postos de combustíveis. A apuração da nossa analista Raquel Landim é que essa reorganização dos impostos vai afetar a cadeia produtiva. Então, pode ser que a gente tenha anunciado uma forma diferente de cobrar os impostos, não só da Petrobras, mas também de distribuidoras e de postos de combustível, o que mexeria com a forma como esse imposto é calculado hoje, uma espécie de reforma tributária, ou mini-reforma tributária, nesse escopo dos combustíveis por medida provisória, que aí, como o Leandro estava explicando, vale por três meses, até que, de fato, o Congresso possa referendar ou não o que vai acontecer. O problema é que eles têm pouco tempo para fazer isso, têm as próximas 24 horas, porque a partir de quarta-feira o preço da gasolina, do gás e do etanol já teria de volta essa cobrança dos impostos. A Raquel também apurou que, baseado no princípio da sustentabilidade, da responsabilidade ambiental, que é uma bandeira que o presidente Lula trouxe para o governo da campanha eleitoral e que foi também trazida aqui para a Petrobras por Jean Paul Prates, o etanol teria mais benefícios do que a gasolina, com uma cobrança de imposto menor. Só que, da forma como estava, do jeito que o imposto era cobrado antes de ter sido suspenso pelo governo Bolsonaro, o etanol já tinha vantagens sobre a gasolina. Se voltasse ao normal agora, da forma como era, o etanol já seria mais vantajoso do que a gasolina. Com esse novo incentivo, pode-se criar aí uma desigualdade significativa, de modo que o etanol seja realmente muito mais benéfico para quem abastece com ele, do ponto de vista financeiro, econômico, do que a gasolina. Esse, provavelmente, é um dos impactos dessas novas medidas que vão ser anunciadas pelos integrantes da equipe econômica do governo federal e também pela Petrobras, que está diretamente relacionada com essa discussão. É importante lembrar, você falava na abertura do Prime, Márcio, sobre essa possibilidade de aumento, se a gente fosse ter o imposto como era antes, se ele voltar a ser cobrado, como está dizendo o Ministério da Fazenda, que a reoneração vai ser de 100%, a gente tem um aumento de 70 centavos na gasolina e de mais ou menos 25 centavos no etanol, mas tem mais do que isso, uma alta de 0,75 pontos na inflação já no mês de março, segundo especialistas com quem eu conversei. Márcio. Esse é o nosso repórter Pedro Duran, trazendo os principais pontos dessa questão e decisão importante tomada hoje pelo governo federal. Te agradeço muito, Pedro Duran, que falou com a gente ao vivo do Rio de Janeiro. É uma questão política e também é uma questão econômica, por isso chamo para análise Fernando Nakagawa, especialista em economia, e Caio Junqueira, nosso analista político. Naka, começo com você. Boa noite. A gente ainda precisa entender como vai ser essa reincidência dos impostos na gasolina, no etanol, mas tem como aliviar o impacto que parece inevitável na inflação? Boa noite, Márcio. O governo tem tentado com a Petrobras algum movimento relacionado a isso. Atualmente, a gasolina vendida pela Petrobras está cerca de 20, 21 centavos, o que dá 7% quando a gente olha o preço nas refinarias, acima, 7% acima, 20 centavos acima da média da ponderação internacional, dos preços internacionais. Portanto, olhando para a Petrobras, daria para reduzir 20 centavos no litro da gasolina, o que daria um alívio. Então, se a gente tem... A conta não é tão simples assim, mas 70 centavos de aumento de imposto e 20 centavos de redução do preço da gasolina, você teria uma compensação aí. Agora, o fato é que o governo tem tentado mudar um pouco o foco dessa história com a agenda ambiental, mostrar, tentar mostrar, incentivar o mercado consumidor que o etanol pode ser uma vantagem tanto ambiental como financeira. Eu conversei mais cedo com gente, com fontes do setor de etanol, Márcio, eles estão recebendo toda essa movimentação de maneira muito positiva. Ainda acham que é cedo para comemorar porque querem detalhes, mas há sim expectativa de que a demanda por etanol cresça. E como na economia, tudo tem um outro lado. E se a gente consumir mais etanol nos carros, é possível que o preço do açúcar suba, porque só há uma plantação de cana-de-açúcar. Ou vai para etanol, ou vai para o açúcar. E, Caio, boa noite para você também, amigo. O que pesou mais nessa decisão do presidente Lula de não renovar a desoneração? Preocupação com arrecadação? Evitar desprestígio de Fernanda Haddad, naquela que poderia ser mais uma derrota da ala econômica? Menos peso da área política nessas decisões, por exemplo? O que você acha que pesou mais aí? Márcio, boa noite. Boa noite a todos. Márcio, a gente não pode desvencilhar e não entender essa decisão como uma decisão política, sim. Essa decisão de reonerar o combustível é, acima de tudo, uma decisão política também, repleta de componentes políticos. Por exemplo, um deles decidiu não prorrogar uma medida, que é uma medida do governo Bolsonaro. Quem decidiu desonerar os combustíveis foi o presidente Jair Bolsonaro. Foi o ex-ministro da economia, Paulo Guedes. E, desde então, o governo Lula estava prorrogando uma decisão do governo Bolsonaro. E a gente sabe todos os componentes políticos que tem aqui. Desde que esse governo chegou e tomou posse, uma das linhas tem sido justamente apontar esse cenário de terra arrasada. Como, então, mostrar e prorrogar uma medida que foi do governo anterior. Mas todos esses outros pontos aí que você colocou, eles também estão presentes. Há uma necessidade de arrecadação, de aumentar a arrecadação do governo. Há uma necessidade de sinalizar ao mercado de que não há ali, de que há um bom cuidado com as contas. Há uma necessidade do presidente do Palácio do Planalto de valorizar, de alguma maneira, o trabalho da equipe econômica, que vem sendo atacado constantemente por integrantes do governo e do Partido dos Trabalhadores. Então, há uma série de componentes políticos que ajudaram o presidente Lula a tomar essa decisão política. E veja que a solução que vem sendo desenhada, de alguma maneira, ela também visa não evitar que o impacto no bolso da população seja imediato e seja forte nessa solução que vem sendo construída, ainda não está decidida, de você dividir o peso dos tributos de modo a limitar o impacto ao consumidor. Pois é, eu sou do tempo que esses aumentos, quando eles eram anunciados, eram muito maiores. E aí, formava-se fila no posto de gasolina antes da viradinha do relógio para meia-noite, quando rapidinho já iam lá fazer o reajuste de preço nas bombas. Ou já está acontecendo isso, Naka? Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, Marcio, a gente começa a ouvir relatos de alguns donos de postos que estão alterando a maneira de precificar. Então, há vários postos em que a gasolina e o etanol comuns estão no mesmo preço do aditivado, do combustível aditivado. É uma maneira de você incentivar o consumo de um em detrimento do outro, cujo preço foi majorado. Então, há sim uma movimentação de alguns donos de postos que já estão tentando se antecipar. Como que eles fazem isso? Vender menos o produto hoje, que daqui a dois dias pode ter um aumento. Então, tentam aumentar seus lucros fazendo isso. Obrigado por enquanto, Fernando Nakagawa e Caio Junqueira.